Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro deles é apavorante pra nós torcedores. O Diego Torbis tem uma informação, meu conterrâneo lá da Rainha da Fronteira de Bagé. O Torbis tem uma informação de que a lesão muscular do Diego Costa é um grau 2 quase chegando no grau 3. E a gente vai falar por que ele apareceu na foto na praia e tal. A gente vai explicar o que que acontece e se for essa lesão tão grave o tempo que ele pode ficar fora. Isso é assustador. Um outro detalhe, tá? O STJD denunciou, anotei aqui, Renato, Diego Costa e Natan Fernandes sobre as expulsões e os incidentes contra o Bahia. Lembram o episódio que o Renato tirou todo mundo ali quando tava faltando, já tava nos acréscimos do jogo. Acho que faltava um minuto, dois pra terminar. Tirou todo mundo da casa mata, pois o STJD fez a denúncia. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zapei porque o sistema do Detran RS já tá funcionando, então tu já pode e deve regularizar a situação do teu veículo. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, aí tu baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Porque sobre IPVA, muita gente tá me perguntando, né? Olha, venciam uma parcela, pra quem fez o parcelamento, venciam uma parcela em final de abril. Aí essa parcela não foi quitada porque em maio atrasou, aí o sistema caiu em função das cheias, todo aquele caos que a gente sabe que aconteceu. Mas aí já tem a parcela que venceu em maio, tem a parcela que vai vencer em junho. O IPVA, tu pode regularizar ele até dia 28 de junho, até o final do mês. A parcela vai ser unificada. Só que se tu usares o cupom BAGÉ20, aí tu tem a possibilidade de parcelar tudo em 12 vezes no teu cartão de crédito. Então não perde tempo. Baixa aqui, descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Depois tu vai digitar a tua placa ali no espaço que tem no aplicativo, a placa do teu veículo. Tu vai identificar a tua pendência e aí tu usa o cupom BAGÉ20, que tu consegue parcelar isso em até 12 vezes no teu cartão de crédito, sempre com algum desconto. Bom, deixa eu começar pelo Diego Costa, né? Porque o Torbs, meu colega jornalista lá de BAGÉ, é um cara muito bem informado. E eu conversava hoje à tarde com o Torbs, e o Torbs tem essa informação de que teria sido constatado no exame de imagem feito pelo Grêmio pra ver a lesão muscular na coxa esquerda, na altura ali, como a gente diz, na virilha esquerda do Diego Costa, teria sido diagnosticado um grau 2, mas um grau 2 severo, quase um grau 3. Olha, quando a gente fala de grau 2, a gente tá falando de 4 a 6 semanas. Isso já dá um mês e meio. A gente tá falando aí de pelo menos 45 dias. Se ela for um pouco mais grave que isso, a tendência é que ele demore mais. E aí a gente se apavora. E aí, hoje lá no Futebol Alegria do Grêmio pela Manhã, nós recebemos alguns recados ali no chat de muitos torcedores dizendo o seguinte, ponderando, BAGÉ, não vai ser nada grave porque ontem apareceu fotos, vídeos do Diego Costa na praia, no mar, ali, brincando, aproveitando no momento de lazer da folga com o Reinaldo. E eu também disse assim, pô, é verdade, né? Pô, ele é experiente pra caramba, de repente ele só sentiu uma fisgada, saiu mais cedo, se ele tivesse com dor ele não estaria forçando. Mas o Torbis conversou com uma fonte, e eu conversei com outra fonte, que elas têm uma informação muito parecida, fontes médicas, de que alguns fechos musculares, o jogador, às vezes, não vai nem mancar. Ele vai sentir a força quando ele precisar realizar o exercício. Quando ele precisar, daqui a pouco, por exemplo, quando é musculatura interna da virilha, parte de dentro da coxa esquerda, daqui a pouco, quando ele for, se ele chutar, por exemplo, uma bola de bico, que ele não precise movimentar o pé pra fazer a chapa, talvez de bico, não tendo muita força, ele vai chutar. Então tu vai ver o cara caminhando, daqui a pouco se divertindo, tu vai achar. Mas ele não tá com dor. Não, é que ele tem dor pra realizar o movimento quando ele precisa utilizar a força, e aí corresponde diretamente, responde ali na musculatura. Bom, a gente vai torcer, e eu falei até com o Torbis, né? Tomara que a informação do Torbis esteja equivocada, mas que fosse pelo menos um grau 1, porque grau 2 vai deixar ele afastado longo tempo, e a gente vai ter que depender do João Pedro Galvão. Bom, eu quero focar no STJD, tá? O STJD denunciou o Renato, o Diego Costa e o Natal Fernandes, né? Sobre as expulsões e incidentes contra o Bahia. O Natal Fernandes foi no final lá, lembra? Que ele fez o sinal, tava pro ar. Eu até anotei aqui, ó. O julgamento acontece quarta-feira, agora, dia 12, dia dos namorados, às 10h30 da manhã. O que foi a denúncia? Diego Costa e o Renato foram denunciados pelo artigo 258, parágrafo 2. A pena é de dois a seis jogos. E esse artigo trata do seguinte, ó. Desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. Tu não pode reclamar, o cara errou, ou disse, não, não, parabéns, o senhor tá bem. É claro, eles estão falando aqui de reclamar desrespeitosamente. Então, tanto o Diego Costa quanto o Renato acabaram fazendo isso. O Natal Fernandes foi citado no artigo 243, parágrafo F, que é mínima de quatro jogos, se ele for considerado culpado, tá? Mínima, hein, de quatro jogos. O artigo 243F, ele diz o seguinte, ó. Ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Ou seja, o Natal Fernandes chegou lá e disse que os caras estavam roubando o jogo. Então, tá, não vai pegar isso aqui, né, a mínima de quatro jogos. Não vai acontecer isso. Até porque eles colocam lá em cima nos artigos estapafúrdios e naturalmente os departamentos jurídicos, os defensores do Grêmio, por exemplo, o departamento jurídico do Grêmio, vai lá e consegue desqualificar, levar pra artigos em que tenha uma punição menor, mais branda. Mas é de rir, né, com tanto erro, tanto cagada que os árbitros fazem por aí. Não, imagina ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. E no caso do Diego Costa e do Renato, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente sobre as suas decisões. Tem que ter muita paciência, né? Eu me senti representado aquele dia pelo Renato. Primeiro que não atrapalhou o jogo, já tava nos acréscimos, não ia mudar nada. E ali precisava alguém fazer alguma coisa pra dar uma sacudida. Se bem que não mudou nada, né? Mas se alguém tinha que fazer, esse alguém tinha que ser o Renato. Me representou muito ali. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso. E o temor de Diego Costa, tomara que não tenha sido tão grave assim quanto a informação do Torbis. Desscreve no canal, dá o like, aperta o sininho pra receber as notificações. Muito obrigado pelos números todos da jornada. A gente tá muito feliz. A gente tá mandando gente pra Curitiba. O Eduardo Picão já foi pro Rio de Janeiro. Depois ele vai direto pra o Espírito Santo. Depois ele vai pra Fortaleza. Depois ele volta pra Curitiba, pro Grenal. E aí já se junta com o restante da equipe. A gente tá sempre buscando o melhor pra vocês. Muito obrigado pelo retorno de todos. Não tá inscrito no canal? Se inscreve aí. Não deu like ainda? Deixa o teu like aí. E também deixa o teu comentário. Até daqui a pouco! E aí E aí